É possível a anonimização de uma pessoa que ela é influente? Será que uma pessoa que por muitas décadas criou conteúdos e expôs o seu conhecimento para o público, ele pode passar por um processo de anonimização? Até onde ele conseguirá se anonimizar? Pois bem, esse é meu caso. São mais de 20 anos produzindo conteúdo. Há mais de 20 anos atrás eu escrevia livros. Então chegou a hora de passar por um processo de anonimização. Um processo onde eu vou tirar o meu eu do mundo. É um processo que, com certeza, será mais ali de 10 anos, chuto eu. Afinal, são mais de 20 anos produzindo conteúdos. Será que será possível isto? Vou conseguir? Até que ponto vou chegar? Pois bem, daqui 10 anos eu também vou lançar um livro sobre o assunto. Lógico, até lá terei sumido. Por que isso? Vai estar no livro. Qual o meu objetivo? Daqui 20 anos vocês vão saber.